Resolve este sistema de equações. Mais uma vez, temos três equações com três incógnitas. Basicamente, o que estamos a tentar saber é onde é que estes três planos se interceptam em três dimensões. Para descobrirmos isso, o que podemos fazer é usar a eliminação, ou seja, vamos eliminando variáveis. Temos aqui um menos z e aqui um 2z e aqui temos um 5z. Se multiplicarmos esta terceira equação por 2, de forma a ficarmos com menos 2z, podíamos cancelá-lo com este 2z. Ou se multiplicarmos por 5, obteríamos menos 5z, que poderia cancelar-se com este 5z aqui. Vamos tentar cancelar. Vamos tentar eliminar primeiro os z. Deixem-me começar com esta equação. Vou reescrevê-la. Vou colocar aqui uma seta. Temos x mais 2y mais 5z, igual a menos 17. Para cancelar ou eliminar os z, vou multiplicar esta equação por 5. Vou multiplicar esta equação por 5. O que quer dizer que tenho de multiplicar ambos os membros por 5. Então, 3x vezes 5 é 15x, y vezes 5 é mais 5y, e menos z vezes 5 é menos 5z. É exatamente para obter este resultado que estamos a multiplicar esta equação por 5. É igual a 3 vezes 5, que é 15. Se somarmos estas duas equações, obtemos x mais 15x fica 16x, 2y mais 5y fica 7y, e 5z menos 5z mais menos 5z cancelam-se. E isto vai ser igual a menos 17 mais 15, que é igual a menos 2. Então, usámos estas duas equações, esta equação e esta equação, e agora ficámos com esta equação apenas em x e y. Vamos voltar a fazer o mesmo. Vamos eliminar os z, mas agora usando esta equação e esta equação. Esta equação, vou reescrevê-la aqui. Temos 2x menos 3y mais 2z, que é igual a menos 16. Limitei-me a reescrevê-la. E agora, para que estes dois z sejam eliminados, deixem-me multiplicar esta equação por 2. Deixem-me multiplicá-la por 2, de forma a ficarmos com menos 2z aqui, que se vai cancelar com este 2z positivo. 2 vezes 3x é 6x, 2 vezes y é mais 2y, e 2 vezes menos z é igual a menos 2z. É igual a 2 vezes 3, que é igual a 6. E agora podemos somar estas duas equações. 2x mais 6x é igual a 8x. Menos 3y mais 2y é igual a menos y. E estes dois cancelam-se. E este tem de ser igual a menos 16 mais 6, que é menos 10. E agora ficámos com duas equações e duas incógnitas. E eliminámos os z. Se quisermos eliminar outra incógnita, temos aqui um menos y e aqui um mais 7y. E por isso, se quisermos eliminar os y, podemos multiplicar esta equação por 7 e somar as duas equações. Vamos fazer isso. Vamos multiplicar isto por 7. 7 vezes 8 é 56 e ficamos com 56x menos 7y, igual a 7 vezes menos 10, que é igual a menos 70. E agora podemos somar estas duas equações. O que vou fazer agora é eliminar os y. Temos 16x mais 56x, que é 72x. Ficamos com 72x, estes dois cancelam-se, igual a menos 72. Menos 2 menos 70 é menos 72. Dividimos ambos os lados por 72 e obtemos x igual a menos 1. Agora só temos que substituir o valor de x para descobrirmos o valor de y e z. Vamos voltar a esta equação aqui. Temos 8x menos y igual a menos 10. Se x é igual a menos 1, isso quer dizer que 8 vezes menos 1, ou menos 8, menos y é igual a menos 10. Podemos somar 8 a ambos os lados e ficamos com menos y igual a menos 2. Ou se multiplicarmos ambos os lados por menos 1, ficamos com y igual a 2. Deixem-me enquadrar isto. x é igual a menos 1 e y é igual a 2. E, finalmente, só temos de nos preocupar com o z. E podemos voltar a qualquer uma destas equações aqui em cima. Vamos usar esta última, porque os coeficientes têm valores mais baixos. Se substituirmos os valores obtidos nesta última equação, temos 3 vezes x, que é igual a 3 vezes menos 1, mais y, que é igual a 2, menos z, igual a 3. Então, menos 3 mais 2 menos z é igual a 3, o que dá menos 1 menos z igual a 3. Somamos 1 a ambos os lados e obtemos, estes cancelam-se, menos z igual a 4. Multiplicamos ambos os lados por menos 1 e obtemos z igual a menos 4. Terminamos. Agora, vamos verificar que esta solução, ou seja, x igual a menos 1, y, 2 e z igual a menos 4, satisfaz as três equações. Vamos substituir nesta primeira. x mais 2y mais 5z, x é menos 1, mais 2 vezes y, mais 4, menos 5z, menos 20. Tem de ser igual a menos 17. Isto fica 3 menos 20, que é, de facto, igual a menos 17, o que quer dizer que a solução encontrada satisfaz a primeira equação. Vamos olhar para a segunda. 2 vezes x, 2 vezes menos 1, que é menos 2, menos 3 vezes y, que é menos 6, 2 vezes 3, é 6, menos 6. Mais 2 vezes z, z é menos 4, ou seja, 2 vezes menos 4, menos 8, que precisa de ser igual a menos 16. Menos 2 menos, menos 8 é, desculpem, menos 2 menos 6 é menos 8, subtraímos outro 8 e obtemos menos 16, o que quer dizer que a solução satisfaz a segunda equação. Finalmente, vamos olhar para a última equação. Temos 3 vezes x, ou seja, menos 3, mais y, mais 2, menos z, menos menos 4. Isto é o mesmo que mais 4. Precisa de ser igual a 3. Menos 3 mais 2 é menos 1. Mais 4 é, de facto, igual a 3. Encontramos o ponto de intersecção em três dimensões destes três planos. x é menos 1, z é menos 4 e y é menos 2. E conseguimos verificar que as três equações são satisfeitas. fazendo o fim de intersecção E a 3. E que a gente está fazendo o fim de intersecção em uma vez. Obrigado.